Paulo Sérgio, saudações você fala aqui que o Flamengo de Gabigol superou o Flamengo do Zico em número de vitórias o que você acha? eu acho que essas comparações são uma malice jogou quantas vezes? qual o nível dos adversários? quantas partidas disputou? que Flamengo do Zico é esse? que ano é que ano que estão contando? eu detesto comparações assim que só servem para desvalorizar os grandes feitos do passado seja no Flamengo, seja na cidade brasileira Palmeiras, Internacional, Grêmio Cruzeiro, Vasco, não importa quem é melhor, fulano ou ciclano? outro dia me perguntaram um colega jornalista, mandou para mim Mauro, você pode gravar um vídeo? aliás, engraçado, eu acho que a gente está toda hora disponível gravando vídeo, gravando vídeo, gravando vídeo cara, eu tenho que fazer vídeo para o meu canal faço às vezes mas não dá para ficar gravando vídeo toda hora toda hora, vídeo, vídeo, vídeo cara, não dá, não dá tem que trabalhar eu queria que eu gravasse um vídeo falando quem é melhor, a Rascaeta ou o Petkovic? os dois, porra os dois a Rascaeta é um puta jogador que está fazendo história do Flamengo o Petkovic está na história do Flamengo por que eu tenho que ficar escolhendo um? para desmerecer o outro? aí se eu escolho a Rascaeta parece que eu estou dizendo que o Petko não foi importante na história do que foi claro que foi não precisa escolher, cara isso é muito chato muito chato como o papo de botiquim tomando uma e tal trocando ideia sem compromisso beleza, agora ficar profissionalmente discutindo isso eu acho que é totalmente inútil não gosto, não gosto mesmo e